Apoio Autoelétrica Bom Jesus O caminhoneiro toma o seu caminhão E colega de profissão clama A Jesus pedindo um milagre Veja o que aconteceu Nossa, a carreta acabou de virar Meu Deus Paz, que tristeza, hein, velho Paz, que tristeza, hein, velho Paz, que tristeza, hein, velho É um grande milagre, Jardim O milagre se deu a praia Paz, que tristeza, hein, velho Paz, que tristeza, hein, velho Paz, que tristeza, hein, velho